Amanhã, grande festa de inauguração Nova Narciso em Chobás, aqui em Feira de Santana Na Senhor dos Passos, é Narciso vendendo tudo por 20 reais Ou melhor, 1999, chaleiro inteligente 1999, coxa pluma de ganso, 20 reais Não, 1999, um mundo de lindas cortinas pra sua casa 1999, jogo de camas triplo 1999, conjunto de telec corta até pedra de obsidiana 1999, goia de super absorção 1999, o melhor presente, você vai comprar por 1999 Na Nova Narciso em Chobás, vem, vem pra essa festa de inauguração